Oh, 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 oh Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Ei, 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 oh, e oh, e aí, mano Logo contra o Garnet, joguinho de internet É o agario.net E agora que eu faço a rima bem sozinha É h1.net e você perde pra bolinha E aí, eu vou te batendo aqui no free Porque eu faço uma rima, tô gostosinho na azeite Te matando agora eu vi Porque esse é o garnete, mas eu sempre preferi Anderson Leite E aí você não consegue esquentar a treta Te mato, prefiro até o mototreta Ô, me dá treta, essa é a derrota Pede para o moita e perde para o moto, entendeu? É melhor você vir assumir Sabe por que? Então agora treta na moral Não adianta hoje você que vai sumir Porque agora o moto é matemática, só modal Eita Brasil, tem resposta do outro lado 30 segundos para o garnete Ô, 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 ô Satisfação com a espada de cima Sem perder o foco, moto treta anda de moto E eu vou fazendo logo, aqui tá ligado Acabo com essa foca, a garnete te afoga Mato mota, te coloco no mato Esse é meu mote Fazendo o rap, note, anote Então cê tá ligado, vou mandando meu flow Dentro do sim, se comeu demais, acabou que engordou Ou então cê engoliu muito flow Esse é o show, esse é o rap, esse é o flow Esse é o moleque, aí garnete Tá ligado, esse é o foco Agora vou saindo e dando pinote Subindo na moto e pinando Fazendo aqui a entrega Garnete faz a rima que não neca É a melhor entrega Então ligue para o moto e para o mota Agora garnete nesse flow água te afoga Cê é louca, hein Caraca, moleque Quanto mota, morte, morte, mata, mota Meu Deus, moto, moto, empina Meu Deus, mano Família, é isso Pela ordem de rima Barulho para a mota Barulho para a garnete Mota Garnete 1 a 0, mota Garnete terminou Garnete volta E eu tô fazendo pistole também Vai segurando, vai Oh 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 Como ele anunciou a vez do garnete Esse é o moda Faltou tinta Para ser o Ed E também faltou talento Fazendo aqui a rima Vou partindo pra revento Que coisa feia Você pode ser o mota Mas aqui eu sou o chefe dessa aldeia Então presta atenção Não tem cacique Eu sou o chefe dessa aldeia Então me chame de cacique Você tá ligado Magia Tipo o xamã Que faz as rimas E você fica Porque não entende Viver no Instagram Fazendo flow fresco Chama de hortelã Presta atenção Essa é a rima foda Os moleque desse tipo Eu já rimava Antes do improviso na escola Tem resposta do outro lado Bota na voz Trinta segundos Oh 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 Improvisação, porque eu te mato aqui, é o fim nessa sessão Eu não sou neto do síntese, aqui na disciplina É diferença que eu sempre respeitei a minha mina E nunca encostei o dedo dela, não E você não consegue mandar improvisação Sabe por que hoje você cai em casa? Falou de síntese, eu te mato Isso é cortesia da casa Entendeu? A gente vai fazendo, agora eu topo Pra te matar, então agora é os gordos do topo Fazendo poesia, agora que puta Você não consegue, porque hoje eu vou te sepultar Falou que mato mota, então agora eu vou te explicar Porque agora é a baleia que te afogra esse mar Quase Pela ordem Barulho para a garnete Barulho para a mota